Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi! Gente, vou mostrar pra vocês agora a bomba. A bomba de gasolina, gente, que eu vou botar no Jeep e vou mostrar pra vocês a configuração, como eu vou colocar ela no Jeep. Vou mostrar tudo que eu vou fazer, gente, pra vocês verem do jeito que eu estou fazendo. Meu jeito. O jeito de vocês pode ser diferente, mas eu vou tentar instalar de um jeito que funcione de primeira. Instalei e funcionou. E não me dê problema no futuro também. Essa é a ideia, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora todas as peças que eu tenho aqui, que chegou agora tudo junto. Então eu vou conseguir passar pra vocês direitinho como eu vou fazer pra ficar top. E outra coisa, pessoal, quem não é inscrito no canal e ainda, se inscreve lá pra ajudar o canal. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Dê aquele joinha também pra ajudar o canal a ser relevante. E também comenta aí qualquer coisa que, assim que possível, a gente vai responder. Tá bom, gente? E tem bastante, bastante vídeo ainda pela frente da nossa saga do nosso Jeep e Willys. Vocês estão sabendo, né? E tem bastante novidade aí por vir que vai ser bem legal. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Olha só, pessoal. Vai ter pra aproximar. Isso aqui é um monstro. Essa aqui é uma bomba de 12 bar. Vem equipada nos carros da Mercedes-Benz. Algumas Mercedes-Benz. Algumas Mercedes-Benz. São várias. Na verdade, ela é equipada em vários carros da Mercedes e, se não me engano, até da BMW. Mas essa aqui, teoricamente, a descrição dela é Mercedes-Benz. Gente, ela é 12 bar. Ela tem uma vazão monstra. Precisava isso tudo pro Jeep? Não. Não precisava, gente. Não precisava. Em questão de preço, a diferença dela e a do Cadete, do Monza, é 20 reais de diferença. Então, eu optei por pegar ela. Eu prefiro sobrar do que faltar. Porque em breve tem a injeção eletrônica. Talvez eu vou precisar um pouco mais de pressão, de alta, por causa que eu vou usar um bico só, monoponto. Então, eu prefiro trabalhar com sobra, não com falta. Então, aqui eu tenho esse monstro de bomba. Mercedes. 12 bar. E a vazão, eu não lembro agora, mas é uma vazão bem monstra. Tanto que o cano dela, de entrada pra ela aqui, ó. Ela é uma entrada de meia polegada. É bem, bem estúpido. E ela tem um pré-filtro ainda interno. E a saída dela, ela sai 9 milímetros. Aqui, ela usa o sistema original da Mercedes-Benz, que tem uma válvula. No meu caso, eu não vou usar esse sistema aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Que aqui, no caso, é pra Mercedes-Benz mesmo. A Mercedes-Benz trabalha com esse sistema aqui. A gente não vai trabalhar. Bomba. Eu vou... Eu tô indo na bomba, agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Vocês viram que ela tem um pré-filtro, né? Antes dela, tem um filtro. Não rola. E eu vou colocar mais um pré-filtro. Pra que isso? Gente, por filtro, nunca se perdeu nada. Deixa eu virar ele aqui. Isso aqui é um pré-filtro, gente. Lavável. De 100 microns. Ele vai ser um filtro que vai me garantir que não vai entrar nenhuma sujeira da parte do tanque pra bomba. Porque aqui a gente tem uma tela frontal. E aqui a gente tem um filtro que é tipo um cartucho. É como se fosse um elemento de filtrante dos motores que usa os canecos. Tipo de óleo. Esse tipo de filtro. É um filtro bem legal que tem aqui dentro de aço inox. E ela toda construída em alumínio. Então, gente, isso aqui é top. Então eu vou ficar com ela. Vamos montar ela na sequência. Ó. Pré-filtro. Bomba. Tem o filtro dela, mas o filtro dela a gente quer que suje o mínimo possível. Então aqui a gente consegue fazer uma manutenção de limpeza. Aqui já é mais complicado. Então daqui, tanque, pré-filtro, bomba. E agora pra frente. O que que a gente tem? Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Dosadora de combustível. Essa é a dosadora, gente. É uma dosadora HP. Ela é pra carburado mesmo. Motor carburado. Aqui tá as conexãozinhas delas, que é um oitavo. Retorno de combustível. Então aqui, digamos assim, ó. Vou mostrar, vou dizer pra vocês como é que ela funciona. Esse aqui eu já usei várias vezes. Eu já conheço bem já que... Da minha configuração que eu usei, eu sei que nunca tive problema. Pode ser que alguém não concorde com o jeito que eu vou instalar. Mas eu já instalei assim, nunca tive problema e ficou 10. Olha só, gente. Vamos, digamos. Entrada de combustível, que vai vir daqui da bomba, vai entrar aqui. Correto? Aqui vai sair pro carburador. Beleza? E aqui embaixo vai retornar pro tanque. Aqui eu vou ajustar a pressão. De quanto que eu quero que vá lá pro carburador. Então aqui eu vou regular vazão. Vamos dizer que eu regule... Ah, vamos botar 300 gramas de pressão pro carburador, pra boia dele lá conseguir reter essa pressão. Agulha conseguir reter. Então a gente não pode exagerar, senão a agulha não vai segurar e vai inundar o carburador. Então digamos que eu regulei pra 300 gramas. Digamos que eu vi que ele começou a gotejar com 500, eu deixei com 400. Beleza. Aqui, gente, eu ligo o vácuo. O mesmo vácuo que vai lá pro distribuidor. Posso botar um T ali e botar aqui. Por quê, gente? Quando ele tiver em marcha lenta, ele vai sugar aqui o diafragma e vai tirar a pressão. Vai deixar a pressão tipo com 100 gramas de pressão de combustível no carburador. Porque a gente não precisa, a gente não tá acelerando, não tá fazendo nada. No momento que a gente acelerou, o vácuo meio que se torna quase nulo, ele vai voltar a pressão aquela pra 400 gramas de novo. E se no caso for turbo, vai aqui também, vai ser a mesma coisa. Sem pressão de turbo vai tá com vácuo, vai diminuir a pressão. Isso no caso do carburado, né? Acelerou, vai começar a entrar a pressão de turbo, vai começar a colocar a pressão aqui dentro. Se a gente tava com 500 gramas ou 400 gramas de linha, e entrar a 500 gramas de pressão de turbo, por exemplo, ele vai aumentar mais 500 gramas de pressão aqui de combustível no carburador. Esse é o sistema que funciona a dosadora. Não quer ligar o vácuo aqui? Não precisa. Só vai regular a pressão aqui, vai funcionar perfeito. Então essa aqui é a reguladora. Ela é indispensável, ainda mais com uma bomba dessa com uma vazão monstra, né? E essa aqui é uma dosadora HP. Existe HPI. HPI é pra injeção eletrônica. Ela funciona um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa. E essa aqui é uma HP pra carburador, que ela tem o retorno nela mesmo. Agora na sequência. A gente já tá com filtro, pré-filtro, bomba e dosadora de combustível. Como eu vou ligar a bomba nessa dosadora de combustível? Eu comprei umas coisinhas aqui, gente. Eu dei o... Nós, eu e o Maitê, nos demos o luxo de comprar uma coisinha que é muito legal. Geralmente quem usa em carro de arrancada, carro de performance, usa esse sistema. Que eu acho muito chique. Só é meio carinho. Mas acho que o Jeep merecia, né? Que são os Aero Kips. Então aqui a gente tá com a mangueira do Aero Kip. E aqui as conexões. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou fazer uma pré-montagem só pra mostrar pra vocês. Aqui não tem mais nada. Deixa eu largar pra cá. Olha só, gente. Vai sair o sistema que é usado na Mercedes-Benz. Vai entrar o sistema do Aero Kip. Entrou o sistema do Aero Kip. Aqui na entrada da dosadora eu vou usar também o Aero Kip. Depois é ajeitar a vedação dele. Isso aí eu só tô mostrando pra vocês. E agora, gente, vem essas outras coisinhas aqui. Isso aqui é outra coisa que não é pra agora. Deixa eu largar ali, que é aquela ali. Vocês não podem saber, hein? Olha só, gente. As curvinhas. Essas curvas aqui, elas são 6AN. Que é o sistema que eu vou usar aqui, a medida. 6AN. Que a interna vai dar 8mm, 0.70mm mais ou menos. Já é uma vazão bem grande. Olha só que bonito, gente. E aqui vai a mangueira. É o mesmo sistema hidráulico, só que um sistema específico pra combustível. Não que ele não possa ser hidráulico também. Ele também pode. Mas é um sistema feito em alumínio, anodizado. Então, ele resiste muita pressão. Mas no caso aqui, a gente vai usar pra combustível. Que ele também é pra combustível. Aí eu vou vir aqui, gente. Ó, vou mandar a pressão pra cima. Pra dosadora de combustível. E vou colocar o outro. Pra receber essa pressão. Da bomba de combustível. Ali, depois da configuração, como vai ficar, vocês vão ver junto na hora da montagem. Mas é isso aqui, gente. Olha que legal que fica. Pena não ter condições de fazer todo o jipe com o Aero Keep assim. É muito bonito isso aqui. Bonito de verdade. Então, aqui eu tô com, digamos, a pressão de verdade que a bomba tá mandando. Não importa se é 2 quilos, ou 3 quilos, ou 6, ou 12 que ela dá. Eu vou ter um sistema confiável e seguro. Que não vai ter problema de escapar uma abraçadeira. Esse sistema aqui, gente, é muito seguro. É muito seguro mesmo. Ele trabalha com travamento. Quem conhece hidráulica, conhece esse sistema aqui. Vou tirar pra vocês verem. Isso aqui serve como uma abraçadeira. Então, no momento que a gente colocar isso aqui, colocar a mangueira e pressionar, ela vai comprimir a mangueira ali de uma tal maneira que não tem jeito dela saltar fora. E essa aqui eu não peguei com malha de inox. Eu peguei com malha de... Não lembro o material agora. Acho que é nylon. Que é uma mangueira de alta pressão. Então, aqui depois a gente vai montar direitinho. Vamos ver o comprimento exato pra gente montar. É uma mangueira que poderia usar também com abraçadeira. Não teria problema nenhum. Se eu quisesse usar ela, essa mesma mangueira com abraçadeira, eu poderia usar também. Uma mangueira pra 6AN também. Compatível com o nosso Aerokip. Então, gente, vocês viram aqui como vai ser a configuração. E a ligação da bomba, gente? Já tem vários comentários aí de... Ah, bota um temporizador. Coloca um sistema que proteja a bomba de, por um acaso, dar uma pane no motor. A bomba não ficar mandando combustível. Que o motor desligou. A bomba continua mandando combustível. Gente, ó. Tá aqui o relé. Até vem junto com a bomba, as conexõezinhas dela aqui, que ela é parafusada. Vem uma borrachinha, vedante. Não vem uma abraçadeira, mas a abraçadeira eu vou fazer depois. Vou fazer tanto pro filtro quanto pra bomba. Vai ser outro detalhe. E aqui, gente, eu comprei esse relézinho aqui. Que esse relé é bem interessante, gente, que ele é vedado. Ele é vedado. Se vocês verem o fusível nele aqui, ele já tá vedado. Ele tem um ringue na volta aqui, ó. É bem legal, gente. Esse aqui tá com fusível de 40 amperes. Não é tudo isso que eu vou usar. Aqui eu vou usar 18, 20 no máximo. Mas aí eu vou usar esse tipo de relé aqui. Gente, eu tenho umas ideias pra fazer esse sistema ficar mais seguro. Eu já usei sem sistema de temporizador. Já usei várias vezes. Eu usei no pós-chave. Mas não é legal, gente. Realmente não é legal. Porque se a gente, por ventura, apagar o motor e esquecer a chave ligada, ele vai ficar mandando gasolina. Então, gente, aqui a gente vai tentar desenvolver alguma coisa que dê segurança. Vou dizer pra vocês também, gente. Só temporizar não seria o suficiente. A temporização, por exemplo... A temporização não vai me proteger se uma mangueira disso aqui rasgar e começar a esguichar a gasolina em cima da descarga, em cima do motor. Ela não vai me formar. Ó, arrebentou a mangueira. Vamos desligar o temporizador? Não. Ela não vai me formar isso, gente. Eu quero fazer uma coisa mais precisa. Eu quero fazer uma coisa mais confiável. Eu quero botar algum sensor de pressão na linha de combustível que vai pro carburador. Essa é a minha ideia. Eu vou desenvolver alguma coisa. De preferência com coisas baratas que a gente consiga num acessório. Fácil. Porque, gente, ó... O principal problema é romper a mangueira e ela mandar combustível, porque não vai dar falta. Porque uma mangueira rasgadinha pra uma bomba que tem uma vazão monstra disso aqui, não vai nem saber que furou a mangueira. Vai continuar mandando. Vai desvaziar o tanque. Então tem que ser uma coisa segura. Ah, escapou uma abraçadeira do carburador. Até desvaziar a cuba, tu já inundou tudo. Porque a bomba vai mandar. Vai mandar de verdade. Então eu quero bolar uma proteção que se caiu a pressão de combustível, vai desligar. Vocês me entendem? Então eu quero proteger assim. Eu precisaria fazer isso, gente? Não precisaria fazer isso. Porque a gente vai botar a Folotec e a Folotec cuida da bomba. Ela temporiza a bomba. Ela vai cuidar da bomba. Se a bomba perder pressão, ele vai desligar o motor. Se perder pressão, alguma coisa vai acontecer. A injeção vai cortar o motor. Vai ser igual a um carro original. No meu caso, eu quero fazer aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fazer. Pra vocês também poderem fazer aí sem estar colocando uma injeção eletrônica no jipe de vocês. Ou no carro de vocês que vocês não têm a bomba elétrica e queiram colocar uma bomba elétrica. Então a minha ideia é fazer isso pra trocar essa ideia com vocês. Pra ajudar vocês que também estão fazendo. Que eu acho que é muito válido isso aí. Porque eu mesmo pesquiso no YouTube pra ser ajudado. Às vezes eu não consigo alguma desinformação. Mas a maioria das vezes eu consigo. E eu quero somar no YouTube pra vocês, pra poder ajudar vocês também. Tá bom, gente? Vocês já entenderam tudo que eu fiz, que eu tô aqui pronto, preparado pra instalar no jipe. E vocês vão acompanhar logo logo a montagem. Tá bom, gente? Claro que vocês estariam esperando agora o painel do jipe. Que vai ao suporte da Folotec. Mas já já ele volta de novo. Eu só queria atualizar vocês, porque a gente tem que botar isso no jipe também. E outras novidades futuras que vai ter no jipe e que vocês vão acompanhar. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.